Música O debate foi muito importante porque os candidatos tiveram oportunidade de colocar as suas ideias e também nós esclarecermos alguns fatos do passado que parece que tem pessoas que não querem falar a verdade. Nós estamos confiantes que no domingo teremos uma eleição democrática e com o voto popular, o voto da população, se for essa vontade da população de fora, iremos para um segundo turno apresentando as nossas propostas de uma forma limpa, serena, concreta, para que possamos mudar e melhorar a nossa cidade. Eu acho que é um ótimo debate que contribuiu para que o eleitor clareasse as suas opções. Um debate que mostra claramente quem é quem. O debate, a meu juízo, foi esclarecedor, vai permitir ao eleitor definir o voto com maior volume de informações, de precisão nessas informações, como a nossa expectativa é de que o PCB já é um partido vitorioso. Nós trouxemos de volta discussões que estavam esquecidas, nós trouxemos de volta temas que estavam esquecidos. E isso, para nós, é uma vitória, por uma razão muito simples. A eleição não é um fim, para nós é um meio. A nossa luta permanece antes, durante e depois. O debate foi muito positivo. Acho que foi mais uma oportunidade das candidaturas expor os seus programas, expor as suas ideias. Acho que ficou mais claro, mais uma vez, a diferença entre as grandes candidaturas e a nossa candidatura, que a gente está colocando um programa para a classe trabalhadora, um programa classista, que é voltado para a melhoria da vida da classe trabalhadora, políticas públicas da classe trabalhadora. Nós estamos com uma expectativa muito positiva em relação às eleições de domingo. Nós rodamos essa cidade, nós estamos em portas de fábricas, conversamos com milhares de trabalhadores, temos ouvido nas ruas um retorno muito legal, muito bacana. As pessoas dizem, olha, o que você está falando na televisão é verdade, é isso mesmo que acontece. Nós estamos torcendo por você. Então, nós estamos também com uma expectativa muito positiva de ter uma boa votação no domingo, que é o reflexo das lutas que a gente tem e do programa que a gente está apresentando para os trabalhadores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto